bom dia pessoal com muita alegria que vocês têm um ótimo dia acabei de acordar e o guti tô falando com a frazinha pra mim e hoje temos faxina eu vou fazer faxina aqui em casa a gente porque a puxa lógico mexe quando eu chego no limite da faxina que eu tô precisando entendeu porque antes eu tinha um dia certinho que fazer a casa tem ficado muito lá então eu tô fazendo faxina tipo a hoje tá precisando fazer aí eu sempre deixo pra fazer um dia com o rafael tá trabalhando né que hoje ele tá trabalhando então eu sempre procuro deixar de fazer esse dia porque eu não vou precisar subir lá e aí eu cuido da minha casa e gente o vídeo de compras eu vou colocar agora nesse vídeo tá mas eu vou colocar ele mas vou continuar gravando o dia bom vamos lá gente vamos para a compra do mês de maio também atrasada minha compra demorei um pouquinho para comprar esse mês mas vamos lá ainda tinha coisa por isso que eu demorei ó eu vou colocando os preços como sempre eu faço tá eu comprei seis açúcar dois chamitos esse requeijão do carrefour comprei quatro desse suquinho aqui do carrefour um pão um desse aqui de sete grãos comprei um colgadinho que ele pediu para levar para a escola pão integral bisnaguinha uma farinha de trigo aqui foi um bolo uma de laranja um sal e essa granola de banana comprei dois desse miojo cremoso 2 feijão do broto legal gente tá tudo mesmo preço tá tudo sete pouquinho esse aqui pra mim é o melhor todo branquinho é o que vale a pena por isso que eu peguei o preço tá tudo igual eu peguei se dá no bonito ele pediu para experimentar que ele ver os amigos dele tomando na escola peguei um bacon esse danone peguei um chãozinho seis cremes de leite peguei que é duas cookies um danoninho desse três fraquinas um bolinho desse aqui um danoninho duas manteigas manteigas aí aqui um óleo dois tomate molho de tomate aí eu peguei essa aqui folhada faz tempo que eu não comia dela dois todes uma bolacha de maisena e uma folha dessa triunfo gente essa triunfo aqui é maravilhosa vocês vão experimentar experimenta é duas danone girassol óleo de girassol um quadro um filtro de papel dois chiquinitos outros outro aqui desses tapioca da terrinha comprei um parafuso macar um parafuso esse eu nunca gente eu nunca experimentei esse arroz mas tava oito e pouco falei ah vou levar ele mesmo ver se ele é bom aí eu peguei dois melitas aqui gente produtos de lavar lavagem essas coisas eu peguei esse confort detox para experimentar adorei o cheirinho dele vamos ver se ele é bom aí eu comprei esse aqui para passar na casa nova o rafael pediu para comprar alguma coisa diferente para passar no chão peguei listerine eu achei o listerine caro dessa vez tava 20 reais e pouquinho geralmente no atacador pagou 17 aí eu peguei esse seda eu peguei a bolívia tava 99 centavos sabonete e esponja de aço a esponja né é coisa de lavar louça peguei em escova de dente puffer absorvente é peguei esse aqui para lavar o banheiro tirar limo com cloro eu nunca testei esse aqui o caso de perfume gente que não pode faltar não tinha um laranja doce pequeno e aqui ó foi alguma outras coisas de higiene tá eu peguei o cloro triex desodorante lenço umedecido para o guti passo de dente eu peguei três mais uma profe é um desodorante para o rafa só dois detergente que eu tinha aí guardado eu peguei essa hastes flexíveis que mais bonito para lá o protetor de alho gente eu peguei esse aqui esse surf gente ele é muito 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 cheiroso minha mãe tem usado dele e às vezes ela não usa nem a maciante fica tão cheiroso eu falei vou pegar e por último papel higiênico a também comprei aqui uma vassoura hoje uma vassoura vassoura é molinha né e a minha outra tá horrível para casa nova né já peguei né logo logo a gente tá lá mas isso aí gente essa foi a compra deste mês vamos lá gente ó meu quarto não parece assim tá bagunçado mas está bagunçado trocar lençol vou vou colocar as cobertinhas de desse tecido aqui para lavar tem do guti também vou dar uma lavada porque até mudar a gente não sei quando que eu vou mudar ainda então eu vou lavar não dá para esperar depois eu queria lavar o edredom só que hoje o tempo tá meio que ver olha como tá o tempo já o vento não tá assim totalmente ó tá o vento frio então eu não sei se vai secar fácil para lavar o edredom aqui gente ou gente duas máquinas de novo aqui eu vou ter que passar depois eu vou passar essas roupas e o meu banheiro não parece mas ele está imundo imundo é que sempre organizado né mas eu já vou jogar cloro aqui enquanto vai fazendo efeito cloro aqui eu já vou limpando aqui tirando um pózinho e aí e aí e aí e aí e aí gente hoje eu tô fazendo limpeza com a vassoura mesmo eu mostrei para vocês essa vassoura que eu comprei ela é tão molinha gente ela é muito gostosa para limpar falar falar oi pessoal ninguém te viu hoje ainda é então o um aquele meu aspirador zinho o ruim dele como ele é grosso para pegar cantinho essas coisas não é legal então a vassoura a gente consegue fazer isso né entrar nos cantinhos por isso que eu peguei ela para limpar hoje e aí tá ajudando com a mulher ai parabéns que lindo Bom, gente, mais um quarto finalizado Tirei o edredom do Fê Já troquei o lençol Coloquei pra lavar, que tava bem sujinho Falei, vamos lavar logo E o meu quarto também, ó, já tá limpo Só ficou ali a roupa mesmo pra passar E agora a gente vai pra sala E vamos lá Você vai dar bom dia? Bom dia Fazer o almoço, gente Tô fritando aqui no liça Que eu vou botar um molho aqui Porque vim aqui, ó, macarrão E vou fazer um macarrãozinho De simples mesmo, que é rápido Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, a nossa sala já está limpinha Já passei o pano O chão está brilhando Só falta guardar a chuteira do Felipe Depois ele vai para o futebol E aqui falta ele para a nossa cozinha A loucinha do almoço Eu vou começar a tirar um pozinho Porque eu estou esperando acordar Se eu fizer um barulho ele acorda Então, estamos aqui Estamos aqui tocar tapete Está imundo esse chão O tapete está sujo Olha quem acordou Oi, o que você quer? Bolacha, fala Bolacha Essa bolacha aqui, gente Eu mostrei para vocês no vídeo agora É uma delícia É, ó, desespero Ai Tomei banho Já estou em ordem A melhor sensação, gente É a gente limpar a casa Deixar tudo cheirosinho E tomar um banho, né Lavar o cabelo Meu cabelo estava imundo Aí eu lavei E agora eu estou Não sei se minha mãe vai levar o Felipe no futebol Vamos ver o que eu vou falar Se ela não levar Eu vou passar roupa Hoje eu vou, gente Não, eu estou precisando E está um tempo propício para ele É tão gostoso, né Um tempinho friozinho Passar roupa e assistir um filme ainda Hoje eu não consegui fazer isso